Morreu na capital Boa Vista o ex-governador de Roraima, Anchieta Júnior do PSDB. Ele tinha 53 anos e jantava ontem à noite com a filha quando teve um infarto fulminante. O político chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O governo do estado decretou luta oficial de cinco dias. Anchieta Júnior nasceu em Jaguaribe, no Ceará, e formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Estado. Fez carreira política em Roraima a partir de 2004, quando foi secretário de Infraestrutura. Em 2006, foi eleito vice-governador de Otomar Pinto, que morreu no ano seguinte. Anchieta assumiu o cargo e foi reeleito em 2010. Quatro anos depois, concorreu ao Senado, mas perdeu. E nas eleições deste ano, disputou o governo e não foi eleito. Anchieta Júnior deixa duas filhas.